Me acalme em Teu peito, sou Teu sol eleito E a minha essência é exalar Teu cheio Nós não temos muito tempo É preciso exalar o perfume de Cristo Qual o seu alvo? Deixe o seu coração pulsar, pulsar E aí, gente? Vem, vem, vem! Que alegria estar aqui com vocês Deus abençoe você, você que está em casa Seja bem-vindo pra gente comemorar Pra gente agradecer o nosso Deus Amém? Tira o pezinho do chão Vai, 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 vai Vai em cima Vai em cima, vai em cima Boa noite, gente Como posso duvidar do teu amor Como posso renegar e me salvar sempre Como posso conhecer tua voz e não escutar Como posso ver o céu em mim e desanimar Vai em cima Quero ver o céu através do céu Contemplar o meu olhar dos outros E o teu altar se elevar E os anjos a cantar Quero ver o céu através do céu Contemplar o meu olhar dos outros E o teu altar se elevar E os anjos a cantar Vai em cima, vai! Oh, 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 ohgo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Palma da mão, vai! Estoui a cantar Adorar O que são E afetar Ele arro Jesus Meu caminho Te abençoar Minha vontade é sem fim Com oito Amado em mim Resufrado e pecador Resufrado e pecador Mas usa-me Senhor Vai Quero ver o céu Através do céu Contemplar o teu olhar Jesus Ver o teu altar Se elevar E os índios a cantar Quero ver o céu Através do céu Contemplar o teu olhar Jesus Ver o teu altar Se elevar E os anjos a cantar Palma da mão Vem, vem Tchau, 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 tchau É o seguinte Todo ser humano que vive Respira E pode Vai tirar o pezinho do chão Beleza? Cuidado? Um Dois Um, dois, três Quero ver o céu Através do céu Contemplar o teu olhar Jesus Ver o teu altar Se elevar E os anjos a cantar Vai Eu ver o céu Através do céu Contemplar o teu olhar Jesus Ver o teu altar Se elevar E os anjos a cantar Vai Mais uma vez Mais uma vez Nessa noite O nosso coração Pulse 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 De alegria E de amor A nosso Deus Amém, gente? Mais um assim Oh 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 Amém. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Uma na mão vai, chá, chá, chá Foi o Senhor e o que eu coloquei, a minha fé foi no Senhor, Deus, foi no Senhor Dia após dia trilho os passos do Senhor, vou tropeçar, cair Mas levantar também Vai! O Senhor aprende todo aquele que o invoca e preparou o meu lugar no céu Eu nasci banhado pelo sangue do Cordeiro Fui resgatado, sim, pelo amor Vai! Canta aí! Vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ai, ai, ai O Senhor atende todo aquele que o invoca e preparou o meu lugar no céu Eu nasci banhado pelo sangue do Cordeiro Fui resgatado, sim, pelo amor Mãozinha lá em cima Canta aí Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, 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 Deus de amor Oh, Deus de amor Amém, gente? Amém Que alegria Ó, a gente sempre faz isso, a gente pode fazer de novo O que você acha? Levanta a mão direita aí Quem levantou a esquerda, disfarça, ninguém viu Faz assim Assim Coloca na sua testa Na sua, não, de quem tá do seu lado Agora olha Não, na sua isso Olha pra quem tá do seu lado Agora sim, olha pra ele Vira pra ele e fala, véio do céu Véio do céu Você não tem noção De que noite é essa, meu filho? Se liga, menina Abre o seu coração Pra viver o Natal E tem mais Me dá um abração Dá um abraço nele aí, bem forte Salva de palmas pra vocês, gente Vocês que estão aqui Galera de casa Essa é a turnê pulsar Canções Pra animar, alegrar E também tocar o nosso coração Sejam bem-vindos Que Essa é uma hora e pouquinho Que a gente vai estar junto aqui Possa abastecer A nossa alma E o nosso coração Amém? Amém Não pode parar Vamos lá Ei Um, dois Um, dois, três Tira o pé do chão Eu espero em Deus Que tudo passa Deixa o sol se pôr Sobre o meu cansaço E minha falta Falta de amor Tira o pézinho do chão Vai, 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 vai Não sou nada Eu sei Mas posso tudo Sabe por quê? Pois tenho Jesus Nele encontro O meu refúgio E brilha em mim Sua luz Ei Ei Só os bonitos Cantando, beleza? Vai Jesus 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 Minha luz Jesus Jesus Me conduz Jesus Jesus Minha luz Jesus Jesus Sai Sai do chão Vai No abismo andei Me entreguei Já não vi Já não vi a luz Desamparado E sem amor As margens eu busquei Mas em meio ao frio Senti calor Aquela mão me aqueceu No infinito breu Vi uma luz Eras tu Eras tu Jesus Vai, 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 vai Estremece, coitiba Canta Vai Jesus 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 Minha luz Jesus 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 Me conduz Jesus 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 Minha luz Jesus 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 Vamos dar a mão Vai Vem 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 Eu acho Como a gente está muito animado A gente pode dar um pulo Mais ou menos Dessa altura aqui Pode ser? Vamos tentar? Perdão Sai do chão Sai do chão Põe Vem Jesus 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 Jesus, 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 me conduz. Meu Deus do céu, vocês estão animados, hein? Bom demais. Como disse, algumas canções novas, inclusive essa que a gente vai tocar agora, quando estamos reunidos na presença dele, quando estamos reunidos em nome dele, esse lugar se torna um lugar de adoração. Canção nova, música nova, adoração. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é dia de adoração O meu olhar já se mistura ao seu Posso sentir o seu Não há lugar melhor pra eu estar Não há perfume mais gostoso que o seu E ver comigo as promessas Ouço sua voz mesmo sem falar Vejo o teu rosto ao meu lado estar Não estou sozinho Sorrisão, vai Aleluia Estou sentindo Parece até O céu se abrindo Não posso mais Me conter Jesus Jesus Eu te amo Canta aí, vai Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vejo o teu rosto Vejo o teu rosto Ao meu lado estar Não estou sozinho Não estou sozinho Vejo o teu rosto Vejo o teu rosto Ao meu lado estar Não estou sozinho Vejo o teu rosto 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 Ao meu lado estar Parece até O céu se abrindo Jesus Eu te amo Eu te amo Canta aí Jesus 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 Eu te amo Eu te amo Vai Oh, oh, oh 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 Vai Eu não sei o que fazer Pois eu não vejo bondade em mim Não sei dizer o que o Senhor viu no meu Pobre e fraco coração Mas confesso, sou grato Mas confesso Não desististe de mim Pode o mundo ir Mas o teu colo vai ficar Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço o Senhor me embalar Não, não vou desistir Não vou Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço o Senhor Eu não sei o que fazer Pois eu não vejo bondade em mim Não sei dizer Não sei dizer Que o Senhor viu no meu Pobre e fraco coração Mas confesso, sou grato, Senhor Mas confesso Canta corretiva, sou grato Não desististe de mim Não desististe de mim Pode o mundo ir Mas o teu colo vai ficar Não, não, canta Não, não, canta Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço o Senhor me embalar Não, não Não Não, não Solta a voz, vai Não, não Pode ofistir Quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço o Senhor me embal00 O que é que você deseja hoje? Alguém sabe o que você precisa O senhor sabe, mas pode falar pra ele O que é que você deseja Não há outro lugar Não há outro lugar Que eu ansei estar Que o teu corpo, corpo, corpo Não há outro lugar Que o teu corpo, corpo Não há outro lugar Que eu ansei estar Que o teu corpo, corpo Não há outro lugar Que eu ansei estar Que o teu corpo, corpo Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu alvo é Eu só vou parar Quando o teu abraço, Senhor E em paz Solta a voz Canta pra alcançar o céu Canal Eu só vou desistir Que a tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando o teu abraço, Senhor Eu só vou parar Quando o teu abraço, Senhor Me embalar Como que Deus é maravilhoso, né? Você já parou pra pensar Quantas vitórias Deus te deu nesse ano Muitas, né? Inclusive A última batalha Foi uma vitória Porque estamos aqui A gente corre o risco De chegar No final do ano Às vezes desanimado Porque tivemos Talvez um ano difícil Se você e eu Nós não tivemos Um ano difícil Alguém teve Inclusive O nosso Brasil Tem vivido momentos difíceis Muitas pessoas em casa Hoje, talvez Estão desanimadas Porque tiveram Um ano difícil Mas Sabe o que alegra O nosso coração O que alegra O coração de Deus E que nos faz vencedores Uma palavrinha Muito simples Mas que se colocada Em prática Muda tudo A gratidão Quando nós somos Gratos a Deus Pelo que temos E somos Mesmo nas derrotas Agradecer Nas vitórias Agradecer Estamos aqui Porque somos vitoriosos Por isso Esse momento É propício Pra gente agradecer Agradecer A tudo Que Deus fez Tudo que a gente Nem percebeu E tanto Que Deus fez A gente não percebe Às vezes Deus agindo Mas Ele continua agindo Mesmo se eu não perceber Mesmo se eu não entender Não porque nós merecemos Mas porque nós precisamos E Ele sabe disso Nós precisamos E o nosso Deus Tem sempre a alegria De nos dar o que a gente precisa Porque o amor Porque o amor dele é misericordioso Não importa se eu mereço Ele é misericordioso E vai me amar Vai te amar Vai te dar vitória Dezembro Dezembro está aqui Dezembro está já indo embora 2018 está aí Por isso Sou grato Senhor Pois o Senhor não desistiu de mim Não vou desistir Solta a voz Quero Tua Canta bem forte Vai Hoje o meu algo é de sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço Tira o pé do chão Procurando uma razão Que nem eu cantar Sem o fim seguir E quem me espelhar Como olhar e não enxergar Cantar só por cantar Hoje sei qual é a causa Pela qual devo lutar O céu é o meu caminho Nessa estrada não estou sozinho Sei que com Jesus um dia vou cantar Quando a dor Quando a dor bater na porta Sem medo vou abrir Pois pra me amparar Deus estará na TV Evangelizar O que é escuro hoje é claro Posso enxergar Apreciando toda luz Como parte meu Eu escutando da beleza De ser de Deus E saciando-me da graça De ser filho seu O céu é o meu caminho O céu é o meu caminho Nessa estrada não estou sozinho Sei que com Jesus Sei que com Jesus um dia vou cantar Quando a dor Quando a dor bater na porta Sem medo vou abrir Pois pra me amparar Deus estará aqui Vai, 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 vai Vamos vir aqui, você Vamos vir aqui, você Sei que com Jesus Aleluia Aleluia O céu é o meu caminho Nessa estrada não estou sozinho Sei que com Jesus um dia vou cantar Pois a dor bater na porta Sem medo vou abrir Pois pra me amparar Deus estará aqui Eu, ei, 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 ei Yeah, yeah, eia Yeah, yeah, eia Oh Sai do chão Sai do chão A CIDADE NO BRASIL 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 Minha presença faz cessar Mesmo sem ver Percebo o teu agir Nova manhã Meu amor faz ressurgir Vai! Oh, oh, oh 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 Presta atenção até pra você Quando eu sentir solidão Quando não tiver mais o chão Seja o solo que eu possa pisar Quando a alegria se for E o vazio descar Eu sei Tu vens me visitar Pois tu és o Deus que abre o mar Minha tempestade Minha tempestade Tua presença faz cessar Mesmo sem ver Percebo o teu agir Nova manhã Nova manhã Teu amor Teu amor Faz ressurgir Mais cima vai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nova manhã O Senhor tem pra você O Senhor tem pra você O Senhor tem pra você Se a sua família tá aqui Se os seus amigos estão aqui Abraça eles agora aí Canta com eles Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa saber a verdade Passado não volta Futuro não temos Hoje não acabou Por isso Não fale mais Aproce mais Não fale mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Para respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É portar demais Abraça a vida Abraça forte Abraça forte Abraça forte aí Bem forte mesmo Galera de casa Você que tá com a sua família Olha pro lado Olha que presente Que Deus te deu Qualquer coisa mais O mundo precisa O mundo precisa Saber a verdade Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos Hoje não acabou Por isso Abraça E mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É portar Demais Demais Oh Por isso Amem mais Abraça Abraça E mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena Vale a pena Lembrar que a vida É portar Demais Essa é Uma canção de amor Eu perguntei se a sua família está aqui Alguns disseram que sim Alguns amigos seus estão aí do seu lado, né? Mas Fala a verdade Pra muita gente 2017 foi um ano difícil Não por causa da crise Não por causa De algum emprego Que foi perdido 2017 pra você talvez foi um ano difícil Porque você enterrou alguém que você ama Talvez você que está em casa E a saudade quando vem parece que vai Rasgar o peito Infelizmente A gente ainda não aprendeu e acho que Talvez Corremos o risco de nunca aprender A amar de verdade De amar Enquanto a gente tem chance Porque quando a gente perde Quando a gente já não tem mais possibilidade de estar com quem a gente ama A gente percebe o valor que essa pessoa tinha na nossa vida Quando a gente já não tem alguma coisa Até mesmo material A gente tinha Era normal Quando não tem Faz falta Talvez dentro da nossa casa A gente já está tratando as pessoas como móveis A gente já não está nem reparando Porque móvel é assim Sofá você senta nele Você nem olha se ele está lá Porque você sabe que ele está Às vezes a gente sabe que Quem a gente ama está lá Mas a gente nem Mais nota Porque já ficou comum demais Porque a gente já esqueceu Que a gente corre o risco De um dia Perder Já ouviu Alguém dizer Assim Ah Quando eu aposentar Eu vou ser feliz Já ouviu alguém falar isso? Aí eu vou aproveitar a vida Aí eu vou viajar Aí eu vou Vou ler todos os livros Assistir todos os filmes Visitar os meus amigos Eu vi uma frase Muito interessante Diz assim Se a felicidade fosse uma casa O maior cômodo desta casa Seria a sala de espera Porque a gente vai deixando a nossa felicidade para depois A gente acha que quando quiser A hora que quiser E do jeito que quiser As coisas acontecerão E a gente vai poder viver Ah, eu não vou comer esse negócio não Porque engorda Aí Vem uma doença E nos impossibilita de comer Ah Eu não vou visitar o meu parente não Porque eu estou trabalhando demais Estou com saudade dele Mas eu estou trabalhando demais Aí ele morre E o primeiro carro Eu pego e chego lá A gente não tira o nosso tempo Para visitar as pessoas Para amar as pessoas Para estar com as pessoas Mas uma notícia ruim Nos faz estar O mais rápido possível Ao lado das pessoas Que já Se foram Olha como a gente não Vive Ou vive De maneira errada Esses dias Há duas semanas A minha avó Teve Um Infarto Mas um infarto leve E ela ficou internada Duas semanas E a gente viajando Sabe E a agonia De estar viajando Não poder ir visitar E quando consegui As duas vezes que consegui Ela já estava melhor E hoje Acredito que nesse momento Ela está em casa Ela já saiu do hospital Estava na UTI Foi para casa Sem nenhum remédio Mas Toda a preocupação Que eu tinha Nesses dias Com a minha avó Para a gente pensar Será que eu vou ter Agora que ela foi para casa A gente costuma Se preocupar demais Com as pessoas Quando elas estão doentes Quando elas não estão bem Mas E quando elas estão bem E quando a gente tem Mais possibilidade Ainda de viver Ao lado delas Felizes A gente não vive Você ama Não ama? Ama ou não ama? Sim Mas pode amar? Mais Então peça isso agora Por isso Ame mais Abrace mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Para respirar Fale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida é curta Demais Canta isso Bem forte Para a gente finalizar Isso aqui Vai Por isso Ame mais Ambrace mais Pois não Sabemos Quanto tempo temos Para respirar Vale a pena lembrar Que a vida é curta demais Vale a pena lembrar Que a vida é curta demais É curta demais É curta demais É curta demais Amém. Solta a voz. Vim até aqui e no mar me passar por ti, em banhar os pés caminhar por aí, sem carinho receber. Hoje, estou aqui, Senhor. Não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu. Eu faço amor, habita em mim, me pegue em teu nome, me acalme em teu peito, sou teu reino. E a minha essência exala teu cheiro. E a minha essência exala teu peito, sou teu reino. Hoje, estou aqui, Senhor. Hoje, estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também, mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. E a minha essência exala teu cheiro. É tudo que tenho, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. É tudo o que tenho, recebe o teu nada, meu Senhor. Rebora, meu amor, amizade, 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 amizade. Me pegue em teu corpo, me acalme em Deus Sou Deus, sou o rei E a minha essência exala teu cheio O que é que tem no nosso coração aí que a gente pode ofertar para nós? Senhor, nós te entregamos a nossa vida, a nossa história, o nosso coração Nessa noite tão especial, nesse especial de Natal, já está chegando Queremos deixar, queremos entender e queremos sentir o Senhor nascendo também na nossa vida, no nosso coração E agora, canta com muita força Oferece para Ele essa oração, lembra das pessoas que você ama, das pessoas que você gostaria que estivesse aqui Mas talvez estão em casa, lá na sua casa Você está aqui, elas estão lá, você está em casa, elas estão do seu lado Canta com elas, canta para elas, para o Senhor alcançar e derramar o seu perfume sobre elas Para elas, com elas, com elas, para você Levanta a mão, canta e derramar o seu perfume sobre elas, com 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 ela E essa morada Amorada 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 Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar. Teu cheiro. Alegria, o senhor te ama, você é especial, 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 agradece aí, tira o pé do chão. Alegria, o senhor te ama, você é especial, 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 especial. Vai! Fuziona aí, cima, 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 cima. Vai, cima. Vem! Vai! Hoje o meu louvor vai tocar o som Todo o meu amor entrego a Ti, Senhor Por onde eu andei, em nova escura Hoje o caminho é claro, eu uso o teu perdão Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar teu cheiro Amém 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 Amém